Luz, câmera, ação! Ela surgiu ali no finalzinho da década de 50, início dos anos 60, recebendo, ela ainda adolescente, recebendo no apartamento dos seus pais, junto com a sua irmã Danusa Leão, que na época era modelo, depois virou colunista social. Elas recebiam a turma da Bossa Nova, Roberto Menescal, Carlos Lira, João Gilberto, Tom Jobim, e ela virou meio que a musa do movimento nesse primeiro momento. Ficaram famosos lá os joelhos da Anara Leão, o Ronaldo Bosco, que depois virou namorado dela, que começou com essa história, que ela tinha os joelhos mais lindos de todos. Mas a Anara, em 64, foi gravar o primeiro disco pela gravadora Elenco, mas ao invés de optar por gravar o repertório clássico da Bossa Nova, ela resolve fazer um disco com cantores novos e compositores mais desconhecidos. Então ela pega canções do Zé Kett, sambista, João do Vale, Edu Lobo, e começa a gravar essa galera. No ano seguinte, ela grava um disco chamado Opinião de Anara, e depois faz um show chamado Show Opinião, junto com o Zé Kett e o João do Vale. Esse show foi muito importante para a música brasileira, uma das primeiras manifestações de protesto contra a ditadura. A Anara saiu do show depois de um tempo, a Maria Bethânia veio da Bahia para substituí-la, então a Maria Bethânia surgiu no cenário musical, substituindo a Anara nesse show. Esse show depois saiu em disco, chamou Show Opinião, é muito legal. Mas a Anara sempre atenta aos sinais de seu tempo, ela depois se aproxima da turma da Bahia, dos jovens bairros que estavam surgindo, Gil, Caetano, e participa do álbum coletivo Tropicalia Panis et Cisenses, de 67. Em 68, ela grava um disco chamado Coisas do Mundo, que é título tirado de uma música do Paulinho da Viola, então ela sempre atenta a esses compositores aí de seu tempo. Ela foi uma artista combativa, além dos shows Opinião, ela tem um disco chamado Canto Livre de Anara, então ela é uma artista que sempre foi combativa, sempre que precisava ela estava ali atenta. Mas esse disco que eu vou falar, que é de 77, ele é um disco que eu acho importante por vários aspectos. Primeiro porque ele é um disco que abriu um caminho na música brasileira, talvez mundial, né? Embora precisa se pesquisar um pouco sobre isso, mas ele abriu caminho para os álbuns de duetos. Depois desse disco dela, o Erasmo gravou nos anos 80 um chamado Erasmo com Vida, depois até ganhou o volume 2 nos anos 2000, mas que é um disco em que o artista recebe, o Sinatra nos anos 90 lançou o Duets, né? Também. Então a Anara é uma das primeiras artistas a fazer um disco em que cada música ela chama um artista que ela admira, que ela gosta, né? Para cantar com ela. E nesse disco ela tem simplesmente uma seleção, ela tem Gilberto Gil participa, Edu Lobo, Dominguinhos, Erasmo Carlos canta com ela, e o Lucio Buarque, Caetano Veloso, João Donato, então uma turma civuca, uma turma fenomenal. Mas o que eu acho muito interessante, além do repertório lindo desse disco e dessa sacada dela de chamar parcerias, é que os arranjos das músicas, que na maioria das vezes são feitos pelo próprio artista convidado, são muito legais, são muito interessantes, são versões belíssimas, e em praticamente todas as canções, são 12 canções o disco, são o canto em dueto mesmo. São dois artistas cantando ao mesmo tempo. E isso é muito legal, né? Porque às vezes em dueto um artista canta uma parte, ou a parte A, ou outro canta a parte B. Nesse disco não. São vozes em uníssono, né? Cantando a dela e a do seu convidado. Isso faz toda a diferença. O disco tem versões maravilhosas, né? Tem a mais famosa do disco, essa que tocou muito, ficou muito famosa, é a maravilhosa canção. É João e Maria, né? Do Chico Buarque com civuca. A versão dela cantando com o Chico tocou nas rádios. É a versão mais famosa da canção. Mas há outras pérolas aí maravilhosas, né? Por exemplo, o Caetano canta com ela Odara, que na minha opinião é a melhor gravação de Odara do Caetano. Uma gravação linda, assim, um arranjo maravilhoso. Outra que eu acho que é linda, que é uma canção também que sempre ganha versões bonitas, mas que nesse disco talvez tenha a sua versão mais bonita, é a canção Amazonas, né? Do João Donato, ele canta com a Nara Leão e essa música foi feita por Rio Amazonas, né? O João Donato é do estado do Amazonas e é uma canção maravilhosa. E talvez a minha preferida do disco, que eu acho que dá pra começar a ouvir por ela, é a canção Fotografia, né? em que o Tom Jobim faz um dueto maravilhoso também, lindo, com a Nara Leão, ele ao piano e cantando um dueto com a Nara, simplesmente deslumbrante. Arranjo fantástico, lindo, e é uma canção que também já foi gravada N vezes, mas que nesse disco ganha sua versão definitiva. A Nara Leão, depois desse disco, no ano seguinte gravou um disco cujo repertório era só com as canções do Roberto Erasmo, talvez seja também a primeira artista da história a gravar um songbook com as canções do Roberto Erasmo. O disco chamava-se Que Vá Tudo Pro Inferno. Só que o Roberto, quando o disco foi relançado em CD, no início dos anos 90, o Roberto parece que embargou por causa da palavra inferno e tal, e aí o disco ganhou o título com a mesma capa, mas com o título debaixo dos caracóis, nos seus cabelos. Também é um disco bem legal. Então é isso, depois vocês deixam um comentário aí, que discos vocês acham que seria interessante a gente resenhar aqui no canal. Abraço!